A CIDADE NO BRASIL Eles eram tão fofos! Quatro eram meninas e três eram meninos. Um dia, a mamãe cabra teve que ir ao mercado para vender manteiga. E precisou deixar seus filhotes em casa, sozinhos. Meus filhotes, eu preciso ir ao mercado e terei que deixar vocês sozinhos. Não abram a porta para estranhos. Está bem, mamãe. Quando a senhora chegar, mostre sua pata por debaixo da porta. Se for a sua pata, vamos abrir a porta. A mamãe cabra se despediu de todos os seus filhotes e partiu logo depois. Enquanto isso, havia um lobo traiçoeiro vagando pela floresta, procurando por alguma presa fácil. O lobo estava escondido atrás de uma árvore, esperando pacientemente que a mamãe cabra saísse de casa. Assim que ela saiu, ele bateu na porta. Ele queria aproveitar essa oportunidade. Quem é? Filhotinhos queridos, sou eu, sua mãe. Eu trouxe algumas frutas deliciosas. Abre a porta para sua mamãe. Espera um pouquinho. Eu conheço essa voz. Essa é a voz do lobo. Vocês lembram do que a mamãe nos falou? O lobo tem a voz grave. Por favor, tomem cuidado. Senão, o lobo vai comer vocês. Como o lobo não conseguiu fazer com que eles abrissem a porta, resolveu tentar novamente. Desta vez, ele afinou a voz para fazer parecer com a voz da mamãe. Meus filhotes queridos, eu estou trancada do lado de fora. Vamos, abra a porta para mim. Eu estou cansada. Eu trouxe comida para vocês. Por que estão fazendo a sua mãe esperar do lado de fora? A voz parece com a da mamãe. Mas precisamos ter certeza. Mamãe? Por favor, mostra a sua pata por debaixo da porta. Se lembra do nosso combinado? Mostra a sua pata. Então, o lobo mostrou a pata por debaixo da porta. Depois de ver a pata escura do lobo, os cabritinhos concluíram que não era a sua mãe. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Você não é a nossa mamãe! A pata dela é branca como a neve. Como a neve! Nós não vamos abrir a porta! Não vamos abrir! Vai embora! O lobo ficou furioso. Então foi até a padaria, comprou um saco de farinha, voltou para a casa dos cabritinhos e cobriu os pés com a farinha, os deixando completamente brancos. Isso deve funcionar. Eu vou pegar esses filhotes. Dessa vez, cabritinhos. Vocês não vão escapar de mim. Mas o lobo havia se esquecido de uma coisa. Os cabritinhos eram muito inteligentes. Assustados com as tentativas do lobo de entrar na casa, juntos eles bolaram um plano para detê-lo. Minhas irmãs e irmãos, eu tenho uma ideia. Acho que esse lobo não vai desistir tão fácil. Ele voltará para tentar nos enganar. Se esse lobo traiçoeiro vier à nossa porta novamente, mesmo que vejamos a pata branca, vamos olhar por baixo da porta. Se for mesmo a nossa mamãe, sentiremos o cheiro dela mesmo do outro lado da porta. Os cabritinhos fizeram um plano e sussurraram um para o outro. Todos eles tiveram uma tarefa diferente. Confiante, o lobo bateu na porta novamente com os pés brancos cobertos de farinha. Estava certo de que seria capaz de enganar os cabritinhos. Crianças, abram a porta. Sou eu, mamãe. Olha só o que eu comprei. Abram a porta. Eu tenho um presente para cada um de vocês. Aqui está minha pata branca como a neve. Olhem por baixo da porta. Vocês viram? Viram a minha pata branca como a neve? Quando os cabritinhos viram a pata branca, logo perceberam que era grande demais para ser a pata da mamãe. Sim, ela é branca. Mas é enorme. Irmãos, é o lobo de novo. Não é a nossa mãe. Vamos, está na hora do nosso plano. Está bem, mamãe. Eu já vou abrir a porta. Como planejado, cada um se escondeu em um lugar diferente. Se esconderam debaixo do cobertor, debaixo da cama, dentro do armário, dentro da lareira, dentro do relógio antigo atrás da cortina. E um deles foi para o telhado. Sua função era estar lá em cima. O plano estava funcionando perfeitamente. Finalmente, quando chegou o momento certo, o filhote puxou lentamente a corda presa à porta, de dentro do relógio antigo onde ele estava escondido, e a porta se abriu. Mamãe, a porta está aberta. Pode entrar agora. O lobo correu para dentro da casa, mas ficou surpreso ao encontrar o lugar vazio. Ele não via um único filhote sequer. De repente, ele notou algo se mexendo debaixo do cobertor. O lobo foi bem devagar e lentamente levantou o cobertor. Peguei você, cabritinho. Achou que poderia se esconder de mim? Você não pode enganar um lobo esperto como eu. Era a cabritinha mais velha que estava debaixo do cobertor. Ela estava com um pote de pimenta picante. Jogou a pimenta bem na cara do lobo. E o cabritinho, debaixo da cama, derramou o óleo nas patas do lobo. Havia óleo por toda a parte. O pobre lobo estava com a boca, o nariz e os olhos queimando. Ele não conseguiu se equilibrar no chão escorregadio. E levou um baita tombo. Todo coberto de óleo, o lobo tentava engatinhar em direção à porta para tentar escapar. Socorro! Socorro! Está queimando! Está queimando! Alguém, por favor, me ajude! Os meus olhos estão queimando! Eu não consigo ver nada! O cabritinho, escondido dentro do relógio antigo, pôs a cabeça para fora e disse com uma voz de monstro. Vamos, peguem esse lobo traiçoeiro. Assim ele vai aprender uma lição. É isso que acontece quando tenta nos enganar. Os outros cabritinhos saíram de seus esconderijos e começaram a atirar os tomates que estavam separados na sala de estar. Jogaram todos os tomates no lobo, que não podia correr com suas patas cheias de óleo. O cabritinho que estava no telhado jogou um balde de água fria no lobo, que mal conseguia sair pela porta. O lobo saiu correndo o mais rápido que pôde. Olha, eu nunca mais volto nessa casa. Meus olhos estão ardendo por causa da pimenta que jogaram em mim. Eu estou com frio. Por causa da água, eu estou coberto de tomates. Pareço um lobo ao suco. Eu deveria ter pensado num plano melhor, mas eu nunca pensei que esses cabritinhos me enganariam. Eu estou muito velho para isso. E esses cabritinhos são realmente inteligentes e suculentos. Mais tarde, a mamãe cabra voltou do mercado. Ela trouxe para seus filhotes muitas frutas e verduras para que pudessem crescer com saúde. Cada um deles gostava de uma fruta diferente. A mamãe não se esqueceu de nenhum deles e escolheu tudo com muito cuidado. Quando ela chegou em frente à porta, percebeu que a entrada da casa estava molhada. Ela olhou para o céu e não tinha nenhum sinal de que havia chovido. Então bateu na porta e chamou por seus pequenos. Meus filhotes, eu estou aqui. Podem abrir a porta. Eu estou tão cansada e com a mão cheia de sacolas. Eu tenho uma surpresa para vocês. Mostre a sua pata para a gente. Por debaixo da porta. A mamãe cabra mostrou sua pata por baixo da porta. Os cabritinhos perceberam que era mesmo a pata da mamãe. E a voz também era da mamãe. Então eles abriram a porta sem hesitação. A mamãe cabra ficou em choque quando entrou na casa. Estava tudo uma grande bagunça. Pimentas e tomates estavam espalhados por toda parte. A mamãe cabra ficou apavorada. Meu Deus, o que aconteceu nessa casa? Tem tomates e pimentas por todos os lados. Vocês estão bem? Os cabritinhos contaram à mamãe cabra tudo o que havia acontecido naquele dia. A mamãe ficou muito triste, mas também orgulhosa de seus filhotes. Mais uma vez, ela percebeu como eles eram inteligentes. Mais tarde, todos limparam a casa juntos. E comemoraram com um jantar. Meus pequenos astutos, eu amo tanto vocês. Vocês foram muito bem hoje. Vocês trabalharam juntos e enfrentaram o lobo mau. Estou muito feliz por vocês. Eu estou orgulhosa por ser a mãe de filhotinhos tão inteligentes. Ela abraçou e beijou seus filhotes. No dia seguinte, todos foram à polícia denunciar o lobo. Eles contaram à polícia da floresta tudo o que havia acontecido. A polícia parabenizou os cabritinhos pela bravura e inteligência. Disseram também que se quisessem, poderiam se tornar policiais quando crescessem. Os cabritinhos ficaram muito felizes com isso. O lobo foi capturado e levado para longe. Sua punição foi nunca mais poder voltar para a floresta. Os sete cabritinhos viveram felizes para sempre. Protegendo uns aos outros, exatamente como a mamãe cabra tinha ensinado. Oi, amiguinhos! Inscrevam-se no canal CondoSan e assistam os mais famosos contos de fadas, desenhos e músicas infantis. E não se esqueçam de tocar o sininho para receber as notificações. CondoSan e assistam-se no canal CondoSan e assistam-se no canal CondoSan e assistam-se no canal CondoSan.